O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade e FAFICLA, Faculdade de Filosofia e Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação, a honra de receber em nossos estúdios a professora doutora Maria Garcia. Maria Garcia é professora associada livre docente da PUC São Paulo, professora de Direito Constitucional, Educacional e Biodireito Constitucional, coordenadora do Programa de Direito Constitucional do Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica também, é professora de Biodireito e Bioética do Centro Universitário Assunção, Unify, membro do COBE, ou da COBE, não é? Comissão da Bioética da Faculdade da USP. membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, ex-assistente jurídica da Reitoria da USP, da Universidade de São Paulo, e é membro fundador e atual diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, coordenadora da Revista de Direito Constitucional e Internacional, editora-revista dos Tribunais, diretora do Núcleo de Pesquisa do Instituto dos Advogados de São Paulo, de 2013 a 2015, é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, cadeira Henrico T. Liebman, membro da Comissão Especial da Reforma Política, OAB São Paulo, de 2013 a 2015, membro da Comissão de Ensino Jurídico, na OAB também, de 2013 a 2015, associada honorária do COMPED, membro do Conselho Deliberativo do Instituto dos Advogados de São Paulo, triênio 2015 a 2017, e também é membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio, FEComércio. Maria, um grande prazer recebê-la em nossos estúdios para falarmos de um tema muito polêmico. Ok. Maria, a primeira coisa que eu gostaria de saber é que você nos contasse um pouco sobre a sua infância, a sua adolescência e como você chegou a seguir a advocacia como profissão. Interessante essa pergunta. Eu acho que não foi feita em nenhuma ocasião. Eu acho admirável que tem, é brilhante, é perguntar às pessoas esse tipo de informação. Filha de imigrantes espanhóis, agricultor espanhol, sul da Espanha, e cursei grupo escolar Oscar Thompson, Largo do Cambuci, ganhei bolsa de estudos do Colégio Andoratino. Oh, que maravilha. Dali, na rua São Joaquim. Na rua São Joaquim, na Liberdade. Na Liberdade. E dali, direta à USP, porque tinha de ser USP ou USP. Terminou o colégio. Não podia ser. Estudante pobre. Sim. Tinha dificuldade em adquirir os livros, tínhamos apostilas, que conservo até hoje. Agora, acho que o direcionamento para a carreira jurídica foi pelo fato de... Minha mãe lia muito. E lia muito para mim. O dia que aprendi a ler, eu saí na rua, não sei o que senti. Tenho emoção até hoje, porque aí eu podia ler. Não dependia dela, que era boníssima. Parava de fazer as suas afazeres para ler para mim. Que maravilha. Então, fui uma leitura, uma leitora... Nossa, o que eu li? O meu cartão na biblioteca circulante, que eu tenho até hoje, é número 166. Tirava dois livros por semana. Dois livros por semana. Eu gostava de ler. Li literatura brasileira, estrangeira. Eu acho que daí o gosto por fazer direito, porque direito realmente é ler e escrever. Claro. Ler e escrever. Eu acredito que veio daí, porque foi tão espontâneo escolher direito. Foi uma coisa assim, tinha de ser direito. E não outra coisa qualquer. Foi muito interessante. Que beleza. Mas uma história assim, simples, de pessoas que realmente está acontecendo muito. De famílias simples, corretíssimas, mas simples. E que dão esse apoio aos filhos para, com o conhecimento, se libertarem muitos. Eu acredito que a educação, o conhecimento, ela nos liberta de duas coisas terríveis. Ou a miséria material, a pobreza material, ou então a pobreza intelectual. Ela nos liberta. Então, a educação liberta. É uma frase de André Gide. Mas, em outros países, além da pena de morte, que muitos aqui no Brasil não são a favor, apenas duríssimas para crimes hediondos. Em canais documentários que nós temos na televisão, na TV aberta e na TV a cabo, vemos que as penas aplicadas em outros países vão desde a pena de morte à prisão perpétua. Sem possibilidade, às vezes, de apelação para tais crimes cometidos. Crimes hediondos e crimes assassinatos, etc. O que acontece de errado no Brasil? Aí há várias coisas. Primeiro, eu sou contra a pena de morte. Com Miguel Reale, o grande filósofo brasileiro e meu professor. A pena de morte não resolve. O que nós precisamos é reeducar o criminoso. Reintegrá-lo à sociedade. Então, a pena de morte acaba, pronto. Não serve para mais ninguém. Mas, enfim, muitos países têm... No Brasil, não. Não é permitida a pena de morte, a não ser no caso de guerra. De guerra. Aí, sim. Mas não existe a pena de morte no Brasil. Primeiro, o nosso sistema penal, aliás, as nossas leis penais, eu não sou especialista em direito penal. Sim. Mas, como estudiosa da Constituição, a gente tem de recorrer às penas e aos sistemas e tudo mais. Então, eu tenho a impressão, pelas leituras de especialistas, que o sistema penal brasileiro é morno. É morno. E a mornidão não é boa. As escrituras dizem, seja frio ou seja quente. Porque os mornos, eu os vomitarei. Tá certo. Tá lá. Tá certo. E eu sou dessa opinião. A pessoa morna, nem sim, nem não. Muito pelo contrário. É terrível. Isso aí, em português comum, seria assim, bem vulgar. Não fede nem cheira. Não é isso? Quer dizer... Qualquer um entende. É. Ok. O morno. O morno. Ok. O morno. Então, o nosso sistema é morno. Nós temos aquele... Queremos dar a tudo, aquele sentido de humanização. Sim. Então, o pior criminoso, ele, inclusive crime hediondo agora, tem direito à progressão da pena. Ora, nós sabemos, a pessoa que ingressa numa prisão, se ela não se comportar bem, ela vai passar mal. Tem que se comportar bem. A outra coisa que eles fazem, interessante, eles se convertem. Dizem, né? Que se convertem aos evangélicos. Ah, sim. Bota uma bíblia embaixo do braço, está convertido. Vira todo mundo bonzinho. Como a Susana Richthofen fez. Então, e aí com menos tempo de cumprimento da pena, a pessoa já é posta em liberdade. Enquanto permanece lá, o que que essa pessoa recebe? O sistema carcerário, o nosso sistema carcerário é violento, é agressivo, não leva à reeducação, que é a finalidade da pena. É a finalidade da pena. César Ibecaria dizia nos delitos e das penas. A pena tem de reeducar a pessoa, mostrando-lhe que ela deve mudar, que vai ter uma vida melhor. Então, o que que se... O nosso sistema não leva a isto. Não leva. Visita íntima, por exemplo. É, eu acho um absurdo total. Absurdo total. É uma coisa que tira todo o vigor e a seriedade da pena. Mas, enfim, vieram aí médicos, psicólogos, acho que isso é importante. Não é. A pessoa que perde a liberdade, perde tudo. Ela tem de se conscientizar que ela agiu mal e que perde tudo durante aquele tempo. Não pode estar contemporizando, não é? Por isso que eu digo que é morno. Então, a progressão tem de cumprir a pena integral. Veja, no Brasil as penas não podem passar de 30 anos de prisão. E esses 30 anos são diminuídos. E quer dizer, perde toda a sua virtude esta pena, todo o seu significado. Não é para valer. Não é para valer. Porque na prisão ele vai ter facilidades, inclusive por meio da corrupção, por meio de corrupção. Porque nós saímos nas prisões, a ver ver as gangues. Celulares, etc. Tudo, tudo. Então, qual é a diferença? Pode comprar a cela lá dentro. Qual é a diferença? Nenhuma, praticamente. Então, a pessoa não se conscientiza de que realmente perdeu a liberdade de agir como quer, de ter todas as possibilidades que nós aqui fora temos. Portanto, a prisão brasileira não reeduca. Não reeduca. Essa é a finalidade da pena. Outra coisa. Grande corrupção nos servidores das prisões. Não há remanejamento. A gestão das prisões é uma lástima. As pessoas não são especializadas, Cláudio. O funcionário que entra para trabalhar numa prisão, ele faz um concurso e entra. Mas ele não foi preparado para lidar com pessoas, com pessoas violentas e que ele não seja um violento. Então, ele não tem o menor treinamento. Ele entra lá para ser um guarda de prisão. Mas ele não sabe o que é isso. Ou entra para ser um coordenador. Porque o nosso grupo... Igualmente. ...grupou três vezes. Aliás, saiu uma revista do nosso grupo sobre a nossa visita na Fundação Casa. Na Febem, primeiramente, e depois na Fundação Casa. Nós fomos três vezes, apresentamos palestras para os coordenadores, tudo. E a gente vê que realmente aquelas pessoas ainda não estão preparadas. Não. Nunca foram preparadas. Para cuidar. Tem que ter um determinado cuidado para que essas pessoas sejam integradas. E isso leva muito tempo. É uma pergunta que eu tenho mais tarde para te fazer. Tempo. É um problema de nós mesmos, de autoconhecimento e comunicação. Nós mesmos temos de ser educados para o autoconhecimento. E quem sou eu? Como costumo agir? Como penso? E aí, como vou agir com o outro? Isso é fundamental. Eu acho que devia ser ensinado no ensino fundamental. Criança de oito, nove anos de idade, ela já deveria receber conhecimento, saber quem ela é, uma pessoinha. E vai se relacionar com outras pessoas. Então, isso facilita enormemente a convivência humana. Claro, claro. Convivência humana. Porque toda interação social, interação social. Toda partilha de conhecimento vem daí. Vem daí. Mesmo que seja contraditória alguma coisa, seja contraditória ao que você pensa, por exemplo, sempre vem daí. Sem dúvida. E tem que saber respeitar também, não é? Respeitar. Eu sigo a Rosa Luxemburgo, que tem uma frase extraordinária. A liberdade é sempre, é e sempre será a liberdade do outro. A liberdade sempre será a liberdade do outro. Que envolve a liberdade também, não é? Que a minha liberdade cuidou, eu. Mas sim. Isso envolve a liberdade. É claro. Sem dúvida. E Cecília Meirelles tem uma frase sobre a liberdade, que é uma maravilha no romanceiro da Inconfidência. Ela fala... Liberdade, essa palavra. Liberdade, liberdade que o sonho humano alimenta. Que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Outra pergunta, Maria. Ainda em outros países, presos não têm regalias como saídinhas para isto ou para aquilo, por exemplo, de receber as visitas íntimas que você falou. O que você acha dessa atitude considerada legal no Brasil? Ela é considerada legal, mas o que você acha? Como você já disse anteriormente, para você... Não, eu não manteria. O preso, o que ele precisa é respeito e consideração. Essas coisas aí não mudam as coisas para o preso. Ao contrário, elas contribuem para a corrupção. Dizer, não adianta, né? Aqui a gente consegue o que quer. Então, a prisão é como se não fosse. A prisão é como se não fosse uma prisão. Então, o que o preso deve receber? Consideração e respeito e educação e trabalho. Educação e trabalho. Ele tem a educação continuada em todo o período, obrigatoriamente. Não tem aquela se você quer. Não tem. Educação continuada durante o... Se for possível, ele sair com diploma na mão, excelente. E o governo ter agências de emprego. Porque essas pessoas saem da prisão, para onde é que voltam? Para o crime. Claro, e muita gente tem receio de aceitá-los. Tem receio de aceitá-los. Ao passo que ele está indo, uma pessoa reeducada e com diploma na mão, essa pessoa vai... Mas deve ter uma agência governamental de emprego. Agência governamental. Ou seja, todo um sistema apropriado para a pessoa voltar à sociedade. Ele volta sem chances. E o caminho mais simples é voltar ao crime. Porque ele já conhece por essas pessoas que o receberão. Que o receberão. E trabalho durante a prisão, sim, ver quais são as suas aptidões. Se é um marceneiro, oh, maravilha. Tanta coisa para ser feita. Oficinas de marcenaria, eletricidade, encanamento, o que for. Prestar serviços e receber um salário. Claro. Todo trabalhador merece um salário. Então, veja, o período da prisão seria um período de reeducação efetiva desta pessoa. Ao passo que o que nós temos são amontoados de seres humanos com excesso de pessoas. Nós sabemos disso, os jornais estão... O Jornal de Hoje ainda publicou essa questão. O Jornal de Hoje, veja, foi uma coincidência, muito feliz trazer esta questão. Então, sistema penitenciário é exemplo, aspas, de gestão ineficiente no país. Ineficiente no país. O agente prisional tem que ser especializado? Não é um mero funcionário público? Não, é isso que eu falo. Tem uma pessoa que conheça o seu ofício, conheça pessoas e se conheça a si mesmo. E que gestor seja educador. E a violência não terminou. Mesmo com a taxa de encarceramento entre as maiores, nós encarceramos as pessoas, a violência não terminou. Ao contrário, a violência está campeando na sociedade. Então, a capacitação dos gestores que você falou, específica para a área criminal, é o primeiro passo para melhorar a gestão. Os dirigentes. Não pode ser um funcionário qualquer. Não pode ser. Não pode ser um político, um funcionário qualquer. Jamais. E também não é aprovar só em concurso. Precisa aprovar para ser determinado. Precisa de assistência social, precisa de psicólogo, precisa de professores. Sem dúvida. Absolutamente competentes para lidar. Competentes. Entender do riscado. Entender do riscado. Eu fui procuradora do Estado, fiz concurso. E quando entrei, tomei posse, me levaram a uma sala, disseram, essa é a sua sala, essa é a sua mesa. Até logo. Pronto. Aí vinham os processos. Eu trabalhava com a minha chefia, meus colegas. Mas não houve nada que, enquanto esses 33 anos, a não ser um dos administradores, Fernando Ribeiro Duval. Ele era administrador profissional, não era político. Ele nos deu vários cursos. Eu fiz um curso de um ano na GV, as cursas do Estado. Um curso de administração pública. Novos fora. Quando o curso terminou, eu fiquei tão encantada com os professores da GV, que fui fazer pós-graduação na GV. As minhas cursas, então. Claro. Porque ele mostrou o caminho. Fui fazer pós-graduação na GV, em administração pública. Tivemos cursos de autoconhecimento e comunicação. Ah, sim. Com prática da psicanálise transacional, que até hoje eu dou cursos. Eu estou bem, como você está, como você está em relação a mim, etc. Eu estou ok, você está ok? Claro, você está ok. Psicanálise transacional. Exatamente. Que qualquer pessoa entende, até uma criança. Exatamente. Então eu dou cursos, é o meu plano B, eu dou cursos de psicanálise transacional. Graças ao doutor Fernando Ribeiro Tuval. E foi a semente para que você... Foi. Claro. Para fazer tanta coisa. Quer dizer, é muito estagnado, né? Eles não veem o processo dentro do direito, por exemplo, dentro da economia, a mesma coisa, dentro da medicina, onde há doutores que não conversam com as enfermeiras, as enfermeiras não conversam com os instrumentadores. Quer dizer, ninguém se fala. Isto é impossível. Como os poderes do país não se falam. E vai repercutir no paciente. Claro. Que é mal atendido, evidente. E o que vai repercutir no país e o que vai repercutir na educação. Daí eu fazia parte da comissão de bioética do HC já há vários anos. Faço parte, tenho relatado processos, publicamos dois livros de pareceres e é uma coisa deliciosa. São médicos, professores da faculdade de medicina e agentes sociais, enfermeiros. Que beleza. E são os três advogados que colaboramos com eles lá, dando a nossa opinião jurídica. Que maravilha. A respeito dos assuntos. Quer dizer, não se para, em nenhuma carreira se para, entende? De jeito algum, não é possível. Principalmente o procurador, um juiz, isso aí não pode parar de estudar. Nunca. Nunca, ninguém pode parar de estudar. Nem ensino técnico pode parar de estudar. Não. Não é? Veja o torneio mecânico, o torneio mecânico cortava tudo com a mão. Quando computadorizaram o negócio, eles tiveram que se adaptar ao uso do computador, logicamente, porque era muito mais fácil do que fazer a mão e faziam muitíssimo bem. Quer dizer, quem não se adaptou caiu fora. Exato. Quem se adaptou continuou. Tem que continuar. É claro, porque as coisas não param. Fazendo cursos. Claro. Assistindo congressos. Claro. Não é? Porque a pessoa para no tempo. Toda a carreira. Advogados, médicos, parados no tempo. Parados no tempo. Mesmo no direito, não é possível. Eu tenho mais uma pergunta, Maria. Diga. Que é a seguinte. Assim como o aparecimento de favelas, que agora nós chamamos de comunidade, e de menores assassinos, que agora nós chamamos de menores infratores, culpa exclusiva de um Estado fraco e sem projeto, qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade? Essa é muito interessante, porque eu já escrevi a respeito, já publiquei um artigo, propondo uma ideia realmente fora do comum. Porque deve baixar a menoridade. Mas acontece, se você baixar para os 13 anos, o menor de 10, 11 anos vai delinquir. Ele vai ser objeto de uma quadrilha para ajudá-lo. Quer dizer, não basta baixar. O sistema inglês, o sistema inglês é extraordinário. O sistema inglês não tem idade. Não tem idade. O menor delinquir. Houve um famoso caso nos Estados Unidos, que é o mesmo sistema, de meninos de 8 e 9 anos, raptaram um pico ruxo no supermercado, levaram para a linha de ferro, estrada de ferro, amarraram nos trilhos e a criança evidentemente morreu. Mas eles foram fotografados, foram filmados e foram descobertos. Então... O período de morte eles levaram? Não, no supermercado. Os meninos. Não, os meninos. Então, qual é o sistema lá? O sistema inglês, isso é um livro excelente, é um grande advogado inglês, Ronald Rubinstein, Iniciação ao Direito Inglês. É uma beleza de livro, para conhecer. Então, ele conta aqui, perfeitamente, que tem desde 1948 que eles têm um Children Act, quer dizer, uma lei criminal para crianças. A criança não vai para a prisão. A criança não entra numa prisão, nem para a delegacia. Ela é recebida por um juiz no consultório, no escritório do juiz, como assistente social, um advogado, se for o caso, e o juiz conversa com a criança. E o juiz vai aferir o grau de discernimento que esta criança tem para compreender o que ela fez. Você sabia que amarrando o fulaninho nos trilhos ele iria morrer? Ah, sim, sabia. Então, o juiz afere o grau de discernimento, de compreensão da criança. E aí, ele aplica a pena. Nesse caso verídico, há três, quatro anos atrás, esses dois meninos, já homens, saíram da prisão. Com um diploma na mão e uma nova identidade. Uma nova identidade. Ninguém vai dizer, este aqui é o fulaninho que, em tal ano, raptou e matou uma criança. As crianças, não. Ninguém vai saber. Eu não sei o que ele diga. Mas qual é o sistema deles? Através dessas atas, leis, que eles chamam de active, eles têm lá, eles têm um colégio. Colégio para criança. Colégio para criança, que chama-se Juvenile Corts, Corte Juvenis, e eles vão para o internato, a Prova de Schools, onde eles vão receber educação comum. Não é casa, não é febem. E não é aquela da casa. Não, é escola. Não é aquela educação adaptada que eles fazem para um mês, dois meses. Não, Cláudio, não sei se você lembra do seu tempo, você é homem, mas eu lembro do meu tempo. Havia internatos em São Paulo, no Brasil. Internatos maravilhosos. As famílias botavam seus filhos, suas filhas. Eu mesma fiquei no internato uma temporada. E minha irmã também. Aqui em Campinas, tinha um excelente internato. Uma beleza. A única diferença é que a gente só via os pais fim de semana, cada 15 dias. Mas recebia educação normal, se recebia lá fora. Algumas pessoas podem ter achado aquilo horrível, mas era educação integral. E o caso do Juvenile Corts é a mesma coisa. Eles vão para o internato e eles têm um acompanhamento de probation officers, que acompanham a vida dessa criança e vão ver, ou deste jovem, e vão ver se as condições familiares da criança são satisfatórias. Ou se ele requer uma atenção, aqueles que não vão para o internato. Eles continuam com a família, mas têm um acompanhamento destes probation officers, que vão procurar ou vigiar o seu bem-estar. Para os delitos mais graves é que tenham as aprovadas escolas, lá na Inglaterra. De modo que, o que vai acontecer? Houve uma lei de 33, outra lei em 48, e ela pretendeu preencher o vazio existente entre os probation officers e as escolas, mediante a criação de uma série de instituições que vão dos centros de assistências, com os quais o menor, sem abandonar sua família, terá de estar em contato e ter tantas horas de estudo por dia. Ou então, para períodos curtos de detenção. Ou seja, não tem idade. Tem grau de discernimento que se a criança ou jovem compreendeu o que ele fez. Então, ou eles vão para o internato, uma escola, uma escola, ou então eles continuam com a família, mas com acompanhamento e vigilância do Estado. Acontece, Cláudio, que vamos admitir, vamos admitir, que a Inglaterra é um povo sério. Digamos, vem, lá tem criminosos, ladrões, lá tem tudo. Mas você não ouve certas notícias que a gente ouve aqui, não é? Então, eles têm mesmo um grau de educação pessoal, de educação para a cidadania, que nós não temos. Então, como diz aqui o jornal de hoje, o aumento do uso da prisão não foi capaz de reduzir a violência no Brasil. Por causa disso, é crucial implementar um modelo de gestão diferenciado, com assistência efetiva ao preso, por meio, por exemplo, da educação. Quer dizer, onde você lê, você vai encontrar a educação. É o instrumento, é o instrumento de libertação do ser humano através do conhecimento. Porque aí ele sozinho abre caminho. Quisera eu trabalhar num lugar desse, adoraria organizar isso. Adoraria organizar isso. E atenção à família, nós não damos atenção à família do preso, à família do menor. A família do menor. Tem tempo? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Acabou? Acabou. Infelizmente, acho que nós vamos precisar gravar o segundo programa. Uma coordenadora de grupo escolar que notou que o garotinho estava faltando aula. Ela é aluna do meu grupo de estudos. Apesar de não ser advogada, mas ela adora o grupo de estudos e vem na Lúcia. E ela disse que o menino faltava. Um dia que ele apareceu, ou ela foi à casa dele, porque ela vai à casa dos alunos, percebeu que a mãe estava presa por tráfico de drogas. As crianças estavam com uma avó que não podia mantê-los. O bebezinho, o irmão dele, já tinha sido levado para a Febem, para a casa. E ele não ia à escola, temeroso que fosse pego. Que aí seria levado a Febem. Bom, ela me contou isso chorando. E eu chorei com ela. Chorando e eu chorei com ela. Porque não basta ter acesso à escola. Não basta. Para as crianças carentes, famílias carentes, o Estado tem de ir até a casa deles. Está faltando fogão, eu tenho de dar fogão. Está faltando cama, eu tenho de dar cama. Eu, Estado, não basta dar escola. É pouco. Eu tenho de ir à casa do aluno. E eu chamo, Ana Lúcia, eu, educação integrativa. Que integra a escola com a família. Sim. Tem de ir lá. O que acontece? Essa criança come todo dia? Se a criança tomar banho? O Estado vai ter que dar esse bem-estar. Está no artigo 193 da Constituição. Maria, eu gostaria... É tanta coisa para fazer que a gente, às vezes, tem vontade de desanimar. De desanimar. É muito a fazer. Muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço profundamente. Eu gostaria de agradecer ao nosso telespectador pela audiência. Muito obrigado. É muito bom. Música Amém.